Agora uma boa notícia, estamos sempre falando que a vacinação contra a Covid segue em passos lentos. Mas hoje a informação é que a vacina chega para pessoas que não são nem idosas e nem profissionais da saúde. São os pacientes de hemodiálise que merecem uma atenção especial, não é? Recebeu mais um lote de vacinas contra a Covid-19 no início dessa semana. Nessa remessa, o município recebeu 1.840 doses contra o novo coronavírus enviadas pelo governo federal. Na nova etapa da campanha, agora quem pode receber o imunizante são os idosos com mais de 70 anos de idade. Nessa etapa da campanha, um novo grupo de pessoas passa a integrar a lista de quem pode receber a vacina contra a Covid-19. São os pacientes que fazem tratamento de hemodiálise. A novidade veio após o município seguir uma recomendação do governo do estado. De acordo com a Secretaria de Saúde de Três Lagoas, esse grupo foi selecionado devido ao número de doses disponíveis para atender a essa demanda, que é de aproximadamente 80 unidades. As equipes de saúde seguem vacinando quem recebeu a primeira dose há mais de 20 dias e os profissionais de saúde. A Secretaria de Saúde destaca que foram disponibilizadas 60 doses da vacina aos trabalhadores linha de frente. O protocolo dessa etapa cita que a prioridade são os profissionais de saúde com mais de 38 anos de idade. Os agendamentos devem ser realizados pelo e-mail imunização arroba trêslagoas ponto ms ponto gov ponto br. Já os pacientes que fazem tratamento de hemodiálise devem receber o imunizante dentro do próprio hospital. Mais uma vez, as fake news voltaram a chamar a atenção dos três lagoenses envolvendo o assunto vacina. Uma mensagem circulou em dezenas de grupos de WhatsApp ontem. O conteúdo informava um suposto calendário de vacinação contra o novo coronavírus. Então, primeiro, não tomar aquela notícia por verdadeira e principalmente não compartilhar. Então, ter o cuidado de olhar a data e se ter o papel timbrado da Prefeitura de Três Lagoas.